Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, disse Jesus aos seus discípulos, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Minha gente, Jesus chama a atenção dos discípulos e também a nossa. Tomemos cuidado para não nos tornar insensíveis. O que é que nos faz insensíveis? O que nos faz insensíveis é a preocupação com os bens terrenos, com o nosso bem-estar. Isso às vezes pode nos desviar do principal objetivo da nossa vida, que é estar junto de Deus, a nossa salvação, viver uma vida com significado não só para nós, mas também para as pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho. O mais importante é amar e servir, não nos esqueçamos disso.